Na Pegada do Paredão Você lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Eu me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo deu Eu não acreditava no poder das palavras E o seu, e o seu amor é meu Vem cá menina bonita E olha as estrelas acima Que eu, eu sou todo seu Eita no meu colo menina E olha as estrelas acima Pois é, meu coração tremeu E olha as estrelas acima E olha as estrelas acima Pois é, ela apareceu Pois é, meu coração tremeu E olha as estrelas acima E olha as estrelas acima E olha as estrelas acima Eu sempre fui louco por ela Eu me amarro no cedinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum mundo te entendeu Eu não acreditava no poder das palavras E o seu, e o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E roda as estrelas acima que eu Eu sou todo seu Deita no meu corpo, menina E olha as estrelas acima Pois é, meu coração tremeu Na pegada do paredão Não sei como explicar Só faltou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou Não sei como explicar Só faltou um olhar Só faltou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de motel Nem precisou de motel Pra você me levar pro céu Nem precisou de motel Pra você me levar pro céu Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Na Pegada do Paredão Primeira vez com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa brinca Hoje não tem vilão, hoje não tem brinca Não tem plateia, não tem bebida Você correndo, me atacando e eu só com o peixe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações estudando quem é uma só Você correndo, me atacando e eu só com o peixe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações estudando quem é uma só Primeira vez com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa brinca Hoje não tem vilão, hoje não tem brinca Não tem plateia, não tem bebida Você correndo, me atacando e eu só com o peixe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte Você correndo, me atacando e eu só com o peixe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações estudando quem é uma só João Victor, na pegada do paredão Eu tô de boa, eu tô cansado Eu tô pegando dor, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, o carro é empressado Olha, a menina pavorou Olha, a menina pavorou Eu me tomendo, pego o mesmo, abraço o medo Vejo o mesmo, rasgo o medo Menina pavorando, todo homem quer Eu me tomendo, pego o mesmo, abraço o medo Vejo o mesmo, rasgo o medo Menina pavorando, todo homem quer Essa menina pavorou, essa menina pavorou Essa menina pavorou Essa menina pavorou Eu tô de boa, eu tô cansado Eu tô pegando dor, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, o carro é empressado Olha, a menina pavorou Olha, a menina pavorou Eu me tomendo, pego o mesmo, abraço o medo Vejo o mesmo, rasgo o medo, me tomendo Eu pego o mesmo, menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Eu me tomendo, pego o mesmo, abraço o medo Vejo o mesmo, rasgo o medo, me tomendo Pega o peso, menina apavorando Todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher E parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina apavora Essa menina apavora E parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará João Victor, na pegada do paredão Alô Suzana, eu sigo só aí Eu sou ainda em primeira Tem a noite inteira pra gente curtir Alô Suzana, chega que sou só Estou me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse pó Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão na minha mão Dança nessa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão na minha mão Dança nessa canção Como é bom estar do seu lado João Victor, na pegada do paredão Fabiano, sonorização E quem aqui balança o povo? Tudo, 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 eu gosto E eu tô muito doido E eu tô muito doido Olha a pegada, é seguro Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E quem aqui balança o povo? E todo mundo eu gosto E eu tô muito doido E eu tô muito doido Olha a pegada, é seguro Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega Fabiano, sonorização Fabiano, sonorização Alô, Fabiano E quem aqui balança o povo? Tudo, 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 eu gosto E eu tô muito doido E eu tô muito doido Olha a pegada, é seguro Eu vou mostrar como é que faz E fica amor E por favor Não disser por E ficar junto Que contigo me amarrou E com seu cheiro Seu sabor Que me atrai E só não é bom Quando você diz Que vai embora João Victor Na pegada do paredão E pra não E pra não E pra não Palalaika, e eu dormi essa bebe palalaika E pala palalaika, pala palalaika E eu dormi essa bebe palalaika Eu peguei o meu teclado e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na samoninha Eu disse é cunha, 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 samoninha Eu fico todo agarrado na samoninha Eu disse é cunha, 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 samoninha Eu fui o meu teclado e troquei na samoninha Bora sim, ó Se eu te currar lá no meu capofo você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama você vai se arrepiar Bora se acabar Que pouco não nego, também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Se acabar, meu bem Só no ralho, vambora, vambora, vambora Só no iê, iê Vou deixar me marcar Vou no seu coração E quando lembrar Vai me procurar Eu vou caprichar, iê, iê, iê Diga o que sentir E essa noite vai Ficar em nossas mentes Minha saideira Vem assim, ó E bate meu chapéu em poeira Na vivela eu dei o trago Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e vambora O piseiro vai se embaça Hoje eu mato a saudade das prima Fica pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Se eu ter um menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Caparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Caparigueiro da roça